Quer aparecer na NDTV Record TV? Ficou mais fácil com a Cintia Edis. Nós conectamos o seu negócio a milhares de telespectadores. Com poucos passos o seu comercial vai para a TV, tudo online, prático e sem burocracia. Olha como é fácil! São duas etapas, a compra de mídia e compra do criativo. Primeiro, escolha o seu estado, o objetivo da campanha e com a segmentação. Junto, indique a data da sua campanha. Escolha entre o modo manual ou automático. No modo automático, a magia acontece e a inteligência artificial da Cintia faz por você. Segundo, compre o seu criativo. Escolha o seu template e preencha o brief. Após, receba o vídeo criado pelos especialistas da Cintia Edis. Feito! Agora o seu comercial estará pronto para aparecer na TV. Cintia Edis. Pequenos e médios negócios conectados a grandes veículos de comunicação. Acesse cintiaedis.com.br Você já deve ter ouvido a frase, né? Tudo é mais fácil de se aprender, tudo é mais fácil de se aprender quando é criança, né? Quando a gente é criança. Isso é, de fato, verdade, né? Por isso, uma ação da Secretaria Municipal de Trânsito, aqui de Blumenau, está levando aulas de educação no trânsito justamente para elas, as crianças. Vamos conferir aqui. A criançada do CI Johanna Conrad, do bairro Vila Itopava, já está com conteúdo na ponta da língua. Eu aprendi que tem que atravessar na faixa de pedestre e tem que olhar por dois lados. Quando anda de carro, tem que sempre usar cinto. É porque uma ação da Escola Pública de Trânsito está levando um ônibus cinema até as escolas da cidade. No interior do veículo, diversas telas transmitem vídeos educativos sobre situações do cotidiano no trânsito, como atravessar a rua sempre na faixa de segurança e o uso obrigatório do cinto de segurança. Respeite a faixa. Uma campanha do CETERB. Passo no trânsito. Esse projeto veio de encontro, a proposta do CI também, sempre muito importante essa educação no trânsito. Ela traz muito benefício para a criança e eles desde pequenininhos vão entendendo as ações que devem ser tomadas. Para as crianças mais novas, também tem uma ação muito bacana. É uma peça de fantoches com a turma do Plaquito. O projeto Ônibus nas Escolas ainda está em fase de testes, mas com o sucesso em meio à criançada, a expectativa é que a ação seja realizada por pelo menos uma vez ao mês em instituições educacionais espalhadas por Blumenau. Então a gente traz esses recursos audiovisuais, esses recursos humanos da Escola Pública de Trânsito para todas as faixas etárias. Então nós dispomos de conteúdos, palestras, vídeos educativos, jogos lúdicos, que é o objetivo nessa campanha, com essa faixa etária de crianças, para que a gente consiga trabalhar de acordo com essa faixa etária a educação para o trânsito, a segurança viária. A Escola Pública de Trânsito pode atender tanto escolas públicas quanto privadas e as entidades. Então a gente pede que as pessoas, que as entidades nos procurem para que a gente possa fazer essas ações. Fundamental, né? Os interessados em receber o ônibus cinema do CETERB podem entrar em contato por meio do telefone 4733817112.